Música Retornando com conexão política de hoje, acompanhe a nossa programação pelo site valetvplay.com como também pelo aplicativo sistema Android no seu aparelho eletrônico. A Vale TV com o projeto Eleições Cidadãs está entrevistando, encerra hoje o ciclo de entrevista com todos os candidatos a prefeito da cidade de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha. Hoje temos Leonardo Rofo, candidato a prefeito pela sigla PP aqui na cidade. Falando um pouco agora de mobilidade urbana, candidato, passagem a R$ 3,14, como o senhor acha a mobilidade urbana aqui na cidade? Eu, Zé Renato, eu quero mobilidade urbana, eu tenho focado em dois tópicos centrais. Um é a questão do transporte coletivo na cidade e outro é a questão da falta hoje de infraestrutura que é a nossa rede asfáltica na cidade, que está um verdadeiro caos. No primeiro ponto, em relação ao transporte coletivo, eu não consigo aceitar que hoje a cidade trabalhe com uma tarifa que é utilizada e praticada nas principais capitais, onde se anda muito mais quilômetro rodado e se paga a mesma tarifa que se anda em Novo Hamburgo e muitas vezes num percurso muito menor. Então eu tenho andado por toda a cidade e um dos pedidos da comunidade que nós assumimos e faz parte do nosso plano de governo é implementar a passagem integrada em Novo Hamburgo. Aliás, a passagem que no papel é R$ 13,14, mas na prática o cidadão paga R$ 13,15. Quando ele pega o ônibus lá no bairro Boa Saúde, desembarca no centro e ele quer ir até Canudos, ele gastou R$ 13,15 para ir da Boa Saúde até o centro e mais R$ 13,15 para ir até o bairro Canudos, são R$ 6,30. E para voltar são mais R$ 12,60 o total do gasto. E muitos que passaram por aqui, PMDB, o PT, o PDT, prometeram a passagem integrada, chegam lá e não fizeram. O PT então nos últimos anos chegou ao ponto de abrir uma licitação e ver a licitação cancelada por direcionamento pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. Pois eu quero dizer aqui para todos os nossos telespectadores que nós assumimos e vamos fazer a licitação do transporte público em Novo Hamburgo, uma nova licitação. E vamos garantir a passagem integrada, que significa que a segunda passagem ela não é paga pelo cidadão. Mas para isso, não adianta só nós fazermos a licitação e continuar hoje no mesmo sistema que existe, porque existe uma fórmula técnica que calcula o preço da tarifa pelo quilômetro andado e pelo número de passageiros que andam no transporte coletivo. Nós precisamos redesenhar, ter o estudo técnico com os engenheiros de trânsito para o modal de transporte coletivo que a cidade precisa. Desta forma, a gente vai conseguir baratear e melhorar o transporte para o cidadão comum. Isso além da segunda tarifa que não vai ser paga, nós vamos implementar ônibus climatizados, nós vamos ter ônibus com acessibilidade, e um compromisso que nós assumimos é de melhorar essas paradas no centro da cidade. Eu tenho andado em Blumenau e tenho visto o exemplo que é o transporte público em Blumenau, com paradas onde, inclusive, há climatização e que as pessoas em dia de chuva não passam a vergonha e humilhação de descerem de um ônibus com a sua roupa seco e daqui a pouco tomar um banho porque passou um carro numa poça e acabou molhando o passageiro que está lá no paradão, jogado em dia de intempéria, em dia de chuva. Em relação à questão da mobilidade urbana também no que se refere à buraqueira que vive em Novo Hamburgo, que é um drama hoje para os trabalhadores que trabalham nos ônibus, nos mototaxis, os trabalhadores que são motoristas profissionais, inclusive o cidadão comum que tem prejuízos enormes. Nós vamos diminuir a buraqueira em Novo Hamburgo e como a gente vai fazer isso? A gente vai reativar a usina de asfalto que tinha no governo do ex-prefeito Atalib Foscarini, que, aliás, foi um dos melhores governos no sentido de ter uma excelente massa asfáltica na cidade de Novo Hamburgo. Não dá para entender como a gente anda em Novo Hamburgo, que parece a capital nacional dos buracos, uma filial da lua, e o cidadão anda em Novo Hamburgo, quando chega na lomba de Campo Bom, a gente entra em outro planeta, porque lá o asfalto é bom, lá as pessoas conseguem andar e ter um resultado de um serviço público com melhor qualidade. Então, a nossa proposta de reativar a usina de asfalto, de baratear este investimento, porque Canoas fez isso, Zé, Canoas investiu R$ 900 mil numa usina de asfalto, e, num prazo de dois anos, vai conseguir economizar, em relação ao preço que contratam com as empreiteiras do asfalto, cerca de R$ 15 milhões. Só que esses R$ 15 milhões, na verdade, eles não são economizados, porque eles são investidos em mais asfalto e numa melhor qualidade do asfalto para a nossa comunidade, para os nossos cidadãos. Este é um compromisso que nós temos colocado, junto com a passagem integrada, e que eu digo, o prefeito, não importa quem seja, que conseguir fazer isso para a comunidade, ele vai se consagrar para o resto da vida na nossa cidade, mas ninguém ainda teve coragem de peitar, porque este é um drama, é um assunto delicado na comunidade, mas alguém precisa peitar toda essa regra do jogo que é obscura hoje na nossa cidade. Candidato, uma pergunta que eu sempre estou fazendo para todos. Sendo eleito, qual a sua primeira ação como candidato eleito prefeito da cidade? Minha primeira ação vai na linha do primeiro eixo de campanha que eu tenho feito, eu vou apresentar um projeto reduzindo o imposto em Novo Hamburgo, o ISS, o tarifácio que o Tarcísio fez. As pessoas não conseguem entender, e essa é uma lógica, o dinheiro bom é o dinheiro que está no bolso do trabalhador. Então, quando a gente aumenta o imposto, significa que a comunidade vai desembolsar mais por um serviço, vai desembolsar mais por um produto, uma mercadoria. Quando aumenta o imposto da gasolina, você vai pagar mais caro o litro da gasolina. Quando aumenta o imposto do serviço, você vai pagar mais caro o serviço, porque quem faz, repassa para o consumidor final, para o tomador do serviço. E o meu projeto, que eu já apresentei na Câmara, não estou falando de algo aqui que é impossível, porque eu apresentei, votei contra o tarifácio do Tarcísio, entrei na Justiça para tentar derrubar o aumento do imposto de 50%, aqui de 2% para 3%, e ainda como vereador apresentei um projeto para reduzir de 3% para 2%. Então, coerentemente, o primeiro projeto que eu vou apresentar vai se reduzir o valor do imposto aqui em Novo Hamburgo de 3% para 2%. Canoas fez isso, e por isso que eu digo que não importa o partido, porque Canoas é o mesmo partido do prefeito de Novo Hamburgo, mas lá eles conseguem enxergar que a roda anda para frente e a roda não anda para trás, porque se não andar para trás é marcha ré. Lá eles diminuíram o imposto, o que aconteceu? Mais empresas procuraram canoas para se instalar, aumentou a arrecadação, aumentou as oportunidades de emprego, e as pessoas têm um resultado melhor, a prefeitura tem um resultado melhor. E aqui este vai ser o nosso primeiro projeto. Saúde. Saúde. Eu tive 3 anos como diretor do Hospital Municipal, 2006, 2007 e 2008. é uma das maiores experiências da minha vida. Eu digo que eu comecei na área pública pelo lugar certo, dentro de um hospital, e um hospital quebrado, falido, que a gente recebeu do ex-prefeito Ayrton dos Santos, que não pagava as contas em dia, nem os direitos dos trabalhadores. O Paulo Ritzel era diretor lá. Perguntem para os funcionários da associação hospitalar o que eles acham da gestão que administrou o hospital até o ano de 2004. Porque até hoje eles não têm o direito do fundo de garantia depositado nas suas contas. Mas na nossa gestão, a partir de 2005, 2006, 2007, 2008, nós cumprimos com todas as obrigações da nossa gestão e ainda tivemos que parcelar essas contas recebidas dos governos anteriores. E, além disso, na minha gestão, eu consegui implementar e credenciar o hospital em Brasília, junto com o doutor Fernando Schuller, que era o diretor técnico, junto com o doutor Clóvis Breitenbach, falecido, o diretor de administração do hospital. Nós credenciamos o hospital como alta complexidade cardiológica. A partir de 2007, começámos a fazer as cirurgias cardíacas, cateterismo, angioplastia, ponte safena, marca passo. E isto trouxe uma qualidade melhor e uma diminuição de custo para a cidade. Primeiro, porque salva vidas. Antes, quando a pessoa entrava infartada, precisava fazer uma angioplastia, um cateterismo, tinha que ir para a Lajeada ou Porto Alegre. E ocupavam leito por até 15 dias. E ainda tinha o deslocamento de ambulância e a família tinha que ir para outra cidade para acompanhar o doente. E, desde 2007, hoje isso é feito no hospital. Então, eu sei como tratar a saúde das pessoas. Nós investimos no novo anexo, que está lá pronto. Nós investimos no conforto dos nossos pacientes. Olha, ar-condicionado era um benefício que só pacientes de convênios particulares tinham. Desde a nossa gestão, em 2007, os pacientes do SUS receberam esse conforto também dentro do hospital municipal. Nós vamos acabar com as filas nos postos de saúde, porque nós vamos copiar um exemplo de canoas. Nós vamos fazer o teleagendamento de consulta, onde a pessoa liga 0800 por conta da prefeitura, com o número do seu cartão do SUS, e vai agendar com o especialista a sua consulta. Isso vai acabar com essa humilhação que acontece nos postos de saúde hoje. Sem falar que nos postos, hoje a grande reclamação é a falta de médico. Antes de investir em prédios, a comunidade está pedindo que esta administração, que o Leonardo Roof vai estar à frente como prefeito, invista na contratação de médicos, de pessoas para atender pessoas. Falar um pouco sobre educação. Dois minutos falando sobre educação, candidato. Educação. Educação, hoje na nossa cidade, nós temos que encarar como um dos eixos mais importantes de governo. Nós temos que proporcionar que os nossos alunos da rede pública municipal tenham o mesmo direito de receber um ensino de qualidade que tem o aluno que está na escola particular. E a partir do momento que nós enxergamos a importância do aluno dentro da rede de educação, de sistema, na pública, e tentar fazer um eixo de educação e qualidade na educação igual àquele aluno que está na escola particular, nós começamos a discutir um sistema onde nós possamos olhar como foco final não para o prefeito, nem para o professor, nem para o diretor, mas para o aluno, para a criança. Eu quero uma criança que saia de lá sabendo ler e escrever, pensar, raciocinar e quem sabe até empreender. Para isso, nós precisamos trabalhar e valorizar, treinar o nosso corpo de professores e de professoras no magistério. Nós temos um eixo no nosso plano de governo que nós nos comprometemos a redesenhar o plano de carreira dos professores. É com ênfase, inclusive, no desempenho dos professores. Porque isso é muito importante. Nós queremos valorizar os professores, mas queremos que os professores também possam exigir de si mesmo, dos seus colegas, um desempenho que permita que as nossas crianças tenham uma educação do mesmo nível ou melhor, quem sabe, que tem nas escolas particulares. Conclua, candidato. Nós assumimos o compromisso de refazer o plano de carreira dos professores e também nós vamos inovar num outro ponto dentro da área da educação. Nós vamos criar um fundo dentro da Prefeitura Municipal e fazer um acordo com universidades para oferecer bolsa de estudo para os estudantes que querem fazer faculdade e que não têm condições de fazer essa faculdade. Este também vai ser uma inovação dentro da nossa gestão. Um minuto, candidato Leonardo Ruff. Câmera da esquerda, uma palavra final ao hamburguense. Eu quero pedir o voto do nosso cidadão para a minha chapa majoritária, o Leonardo Prefeito, a Aline Vice-Prefeita, dizer que o nosso compromisso realmente é de fazer uma Novo Hamburgo melhor, uma Novo Hamburgo que dê um resultado para a sociedade melhor. Nós não estamos aqui prometendo que a gente vai resolver todos os problemas, porque Novo Hamburgo hoje tem muitos problemas para serem resolvidos, mas a gente pode gerenciar, tornar essa máquina pública mais eficiente, reduzir o número de cargos de confiança em no mínimo 30% daquilo que existe lá. Nós precisamos tornar hoje o cidadão como um cliente que é recebido, não porque está sendo feito um favor, mas porque o cidadão, o servidor público está cumprindo como obrigação. E é isso que a gente quer, é fazer um serviço melhor, proporcionar mais segurança, proporcionar mais saúde, oportunidade de emprego, e que a gente possa voltar a frequentar as praças na nossa cidade, numa cidade mais embelezada, mais bonita, e que as pessoas tenham orgulho de dizer que moram em Novo Hamburgo, uma cidade que é próspera e que tem pessoas que são caprichosas e que cuidam bem do ser humano. Muito obrigado, Leonardo Ruff, do PP, Partido Progressista, é o último candidato a prefeito de Novo Hamburgo sendo entrevistado aqui no Conexão Política. Nós entrevistamos candidatos a prefeito de Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, e hoje, dia 28 de setembro, quarta-feira, estamos encerrando esse ciclo. Amanhã, grande debate aqui na Vale TV, 29 de setembro, 9h30 da noite, debate com todos os candidatos a prefeito aqui na cidade de Novo Hamburgo. Acompanhe a nossa programação, tanto pelo site valetvplay.com, como também baixando o aplicativo Sistema Android para o seu aparelho eletrônico. Eleições Cidadãs é aqui na Vale TV.